Você sabe que eu falo muito com as pacientes, né? Eu vou falando, vou conversando com elas, penso, olha, me manda quando você receber essa informação e eu te comento, né? E muitas vezes a gente vê os embriãozinhos que ele tem uma qualidade moderada ou fragmentos leves, ou está um pouquinho adiantado, ou um pouquinho mais lento. E tem outro que está super bonitinho, tudo perfeitinho. E quando vamos para o quinto dia, eles viram o jogo, né? O embriãozinho que estava com menor qualidade ficou um blastocisto lindo e o embriãozinho que estava com uma qualidade perfeitinha, supostamente, ele está compactando ou não evoluiu. E eu sempre digo, ou seja, a gente checa porque é um costume que temos, mas realmente nos dá um estresse, né? É meio estressante, é difícil de convencer a paciente, mas até não termos no quinto dia, no sexto dia, saber se chegou ou não, é uma informação que nos ajuda, mas é meio estatística, porque quando a paciente tem dois embriões ou três, sim, tem maior ou menor chance, mas vai chegar ou não vai chegar? Só esperando o que a gente sabe, né? Assim, o modelo, a gente procurar, tem vários modelos matemáticos que foram feitos para saber qual embrião tinha maior chance de chegar em blastocisto, qual que não, com alto poder de predição, mas hoje, em teoria, a gente não precisa mais deles. A gente não precisa mais jogar moeda porque a gente vai ali até o final para ver o que vai acontecer. Então, assim, a paciente tem que ter também um conhecimento para que ela possa saber que existem chances maiores e chances menores, mas que a chance menor, ela existe também. Ela está ali, naquele embrião que não necessariamente seguiu aquele padrão esperado. Às vezes, um embrião que tem um ritmo lento de clivagem, ele vai nesse ritmo lento, mas ele chega ao estágio de blastocisto. E, às vezes, um embrião que tem um ritmo que a gente chama de normal de clivagem, que atingiu esses critérios de células no dia 2 e no terceiro dia, às vezes, ele não é aquele que vai chegar em blastocisto. Mas por quê? Porque, até aí, toda a estrutura que estava sendo utilizada era a que já estava pronta desde o óvulo ali. Aquela estrutura, aquela gema que a gente falou. Embora, essa estrutura não dá mais conta do que o embrião precisa. E o embrião vai ter que produzir a sua própria estrutura, que é a ativação do genoma do embrião. Então, agora, a qualidade dos gametas vai se mostrar ainda mais, principalmente do gameta masculino que chegou. Porque, agora, tudo vai ser produzido com base naquela informação que aquele embrião tem, e não que aquele óvulo tinha. Então, agora, começa a ativação do genoma embrionário. E aí, muita coisa pode acontecer daí pra frente, que é o que a gente vê que tem muita perda... De embrião. Pode, talvez, de embrião que eu chego aqui. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, até o terceiro dia, todo o embrião, ele vai com o material que já estava pronto naquele óvulo. Aquele óvulo, que era a gema, e o núcleo, a clara e a gema, que estavam tudo prontos. Tudo isso vai dividindo, 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 meio sem necessidade de ficar produzindo nada novo. A única coisa que faz é ter um grande duplico em formação genética, dividindo duas células, quatro células, oito, dezesseis, depois começa a compactar, no finalzinho do terceiro, e no terceiro dia, onde compactaram, funcionam, diríamos, de certa maneira, ficam bem apertadinhas as células entre elas, e a gente não consegue ver a diferença, é onde começa já a leitura do DNA do pai e da mãe, ou seja, não é aquele automático que já veio naquele óvulo, né? Já começa essa leitura para começar a produzir novo material, para poder produzir aí, passar de dezesseis, de dezesseis, trinta e duas células, passa para duzentas, cinquenta células em quarenta e oito horas. Então, esse momento que precisa ler essa informação do pai e a mãe, é onde tem para muitos embriões, é isso? E como a gente começa a ter necessidade de ler a informação do espermatozoide também, é aí onde a gente vê maior efeito do fator masculino. Então, talvez, temos embriões lindos no terceiro dia, e por causa da qualidade seminal, ou seja, do espermatozoide, até o quinto dia eles podem parar, ou a evoluir com qualidade menor, ou às vezes também evolui, dá uma gravidez, mas também pode ter abortamento. Então, muito importante esse ponto, é importantíssimo isso, que a gente entenda por que os embriões passam do terceiro ao quinto dia. E qual é a expectativa de que um embrião que está bonito no terceiro dia, vamos pensar assim, tem um embrião bonito no terceiro dia, um que está, e um que está de qualidade abaixo, quanto que você espera, em média, de que o embrião de terceiro dia passe para o quinto dia, para o blastocisto? A média geral. Então, as sociedades, americana, europeia, da rede latino-americana, vai ter uma média de blastulação de 50%. Então, a paciente tem que esperar que essa perda pode ocorrer para metade do que ela vinha acompanhando ali, do desenvolvimento até o terceiro dia. Se ela tem bons embriões no terceiro dia, a gente já pode considerar uns 70% de embriões que vão chegar ao estágio de blastocisto. E os de pior qualidade, vamos considerar que cerca de 30% ali vai conseguir completar esse estágio de blastocisto, chegar até o quinto dia formando o embrião, o blastocisto. Perfeito. Adorei. Então, embrião de boa qualidade, vamos pensar em uma paciente mais nova, há menos de 40 anos, com o embrião bonitinho, 8, 9 células, poucos fragmentos. Esse tem 70% de chances. É, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Aí o embrião está na média 50%. Na média seria nem normal, né? Como que seria a média? Qual que o embrião seria? Na média é um que não está naquele padrão ouro, de 4 e de 8 células. Ele está ali com 3, 6, 7. Tem uma fragmentação moderada. Então, aí a gente vai chegar a uns 50%. E o embrião de qual seria? Para elas entenderem, olha, aqui eu vou ver meus embriões. Porque elas vão sair correndo para ver os embriões delas, né? Os de pior qualidade, aí vão ser já os que fogem mais desse critério. Então, na Androfert, a gente avalia o terceiro dia. Então, vai ser um embrião que tem menos de 5, vai, tem de 5 a 6 células no terceiro dia. Que tem uma fragmentação moderada com uma simetria mais grave. Então, existe uma chance bem menor que vai chegar ali em torno de 30%. Mas é importante a gente frisar que a gente tem essa chance dos 30%. Existem algumas correlações já mostradas na literatura que, por exemplo, a paciente teve um embrião que tinha 4 células, 8 células, livre de fragmentos, simétricos, que chegou num blastocisto bom. E ela tinha um outro embrião que não tinha 4 células. Tinha 2 células. No terceiro dia, tinha 6 células. Não tinha fragmento, tinha uma simetria moderada. E também chegou num blastocisto. Então, também existe algumas correlações de que esses blastocistos talvez não tenham o mesmo potencial. Porque o passado deles ali é importante. Mas o que a gente tem que dizer mais é que esse passado não tem tanto peso como a gente imaginava que tivesse. Por isso que eu falo que essa classificação do início não tem tanto valor preditivo. A paciente que se preocupar mesmo você, esse embrião, vai conseguir passar por toda essa jornada que ele tem que passar até chegar num estágio de blastocisto. Fantástico. Então, a mensagem é assim. Classificação de terceiro dia, ela não é um pequeno prognóstico. Mas hoje se sabe que, indiferente da classificação, esse embrião pode chegar a ter blastocisto e pode ser um embrião bom e nos dar um bebê tranquilamente. Indiferente. Antigamente, achavam que era só isso. Que era muito importante. Hoje, se sabe que por mais que ele venha venha meio devagar, meio devagar, ele pode formar um bom embriãozinho e nos dar um bebê tranquilo. Agora, eu tenho 10 embriões devagar e um pouquinho mais lentos, vamos dizer, e 10 embriões todos perfeitinhos. Claro que os embriões perfeitinhos vão ter maior chance do que os outros. Provavelmente, teremos mais blastocistos e mais bebês. Mas não quer dizer que aquele mais lento não vai me dar. Então, por mais que eu tenha embriões lentos, jamais, ou seja, eles não estão condenados de que não vão chegar. Não. Jamais parar, não vai dar certo. Não. Eles podem chegar também e podem nos dar um bebê. Tem um monte de embriões e um monte de bebês que foram embriões lentinhos. Talvez ela tenha um. Está aqui. Mesmo porque a gente está vendo só a morfologia deles, né? Então, eu estou vendo ali muito grosseiramente se dentro de um padrão de beleza ele é o bonito ou ele é o mais feio. Então, se ele está atendendo meus critérios de beleza, o que a gente acredita que sejam os melhores critérios, ou não. Só que a gente não está vendo a informação genética dele. Então, pode ser que aquele que foi perfeitamente dentro dos meus critérios tenha uma informação genética não compatível com a vida ou vai implantar e causar um abortamento. Ele tem uma chance menor que isso aconteça? Sim, ele tem uma chance menor. Isso em avaliação de estudos, né? Então, volto novamente a dizer que todas as pacientes que engravidaram vão então estudar o que aconteceu com os embriões delas desde o começo até o final. O que eu acabo observando? Que esses embriões que seguem esses critérios de classificação, que é o que a gente tem de informação hoje, que é a morfologia, eles têm uma maior chance de chegar em blastocisto, de implantar e de gerar um bebê saudável. Mas isso não quer dizer que eles sejam embriões que não têm alteração genética e que vão implantar. Porque se fosse dessa forma, a gente não precisaria fazer a biópsia embrionária. Então, toda paciente que tivesse um embrião de quatro células, de oito células, um blastocisto, a gente já sabia que esse embrião ia implantar e ia dar um bebê saudável. E a gente sabe que não é dessa forma. Então, a gente só está vendo essa morfologia. tem muita outra informação. E talvez aquele embrião lento, que tem esse padrão diferente, fora do critério que a gente chama de critério ouro, ele seja um embrião que não tem alteração genética. E aí ele vai ter um potencial, vai conseguir formar um blastocisto e chegar num bebê saudável e o outro, não necessariamente. O que é 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 o que Obrigado.